Era uma vez uma floresta cheia de animais diferentes. Cada animal tinha sua própria habilidade e personalidade única, mas todos viviam em harmonia e respeito mútuo. Um dia, um pequeno passarinho se perguntou se ele realmente fazia diferença na floresta. Ele era tão pequeno em comparação com os outros animais que achava que não tinha muito a oferecer. Então ele decidiu voar pela floresta e perguntar a todos os animais se ele fazia alguma diferença. Primeiro ele perguntou ao elefante assim, eu sou apenas um pequeno pássaro, eu não sou tão forte e imponente quanto você. Eu faço alguma diferença na floresta? O elefante pensou por um momento e respondeu, claro que você faz a diferença pequeno pássaro. Sua música alegre e sua presença agradável trazem alegria para todos nós. Sem você a floresta seria um lugar muito silencioso e solitário. O pássaro ficou surpreso e grato pela resposta do elefante. Então ele voou mais longe e perguntou a mesma coisa para o macaco, a zebra, o leão e outros animais. Todos eles deram respostas semelhantes, dizendo que o pássaro trazia alegria e vida para a floresta. Então o pequeno pássaro percebeu que embora pudesse parecer insignificante, sua presença e ações faziam grande diferença na floresta. Ele aprendeu que cada ser vivo na floresta era importante e que todos contribuíam de uma maneira única para a harmonia e equilíbrio da natureza. Moral da história. Como diz em 1 Coríntios 1, verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. As pessoas mais humildes e aparentemente pequenas podem fazer uma grande diferença no mundo. Todos nós temos habilidades e talentos únicos que podemos usar para tornar o mundo um lugar melhor. E é importante valorizar e celebrar essas diferenças. Reflita nisso.